Fala pessoal, aqui na área E hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E hoje Chegou aqui uma caixa para a China Para vocês verem Sei lá se é a China ou Japão Tem aqui Que a China sabe o que é E Chegou aqui e eu estou louco para abrir Meu pai disse que é uma caixa retirada dele Mas vocês sabem né pessoal Que Acabei inaugurando sou eu Mas Bora logo aí abrir Mas antes eu quero dar um salve aí Para o Oscar Tamo junto aí, a gente pescava lá no Morada E tem que vir aí outro dia Oscar Para a gente pescar junto Tamo junto Ah também tem o André Tamo junto aí E a gente tem que marcar Outro dia para a gente pescar Galera, faz tempo que a gente não pesca O André e O André e Oscar Gente Eu Pelos vídeos que eu vi dela Nem é uma carretilha pessoal É um frator Deixa eu terminar aqui de abrir Ó gente É só que é a caixinha Acho que de todas as carretilhas Vem uma caixinha Não tem que dar embalado já E já consegui abrir ela aqui Olha a frente pessoal Pelo peso aqui Puxa Olha isso Eu estou dizendo gente 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 A maioria dos materiais é um alumínio Alumínio pessoal A maioria do material é alumínio É uma manivela lá do direito Manivela lá do direito Manivela lá do direito Agora o lado direito pessoal Minha mão no... Para vocês terem uma noção De o quanto que essa bebezinha aqui Consegue aguentar de linha Minha mão no flamento Tem capacidade de... Minha mão no flântica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri